Música Evolução, empregabilidade e conhecimento. Futuro aprendizado e amizade. Satisfação, conhecimento e oportunidade que se abrem nas nossas vidas. Por meio do programa Computadores para Inclusão, o Ministério das Comunicações transforma a vida de jovens e adultos. Os cursos oferecidos representam muito mais do que capacitação profissional. Representam uma oportunidade para construir e realizar sonhos. Minar um pouco mais de luz no meio do túnel, sabe? A gente consegue ver mais esperanças, mais possibilidades para trabalhos, para cursos e concursos para você fazer. A Raiane de antes não tinha muita motivação para sair de casa. Hoje em dia eu quero muito aprender coisas novas e isso é bom, porque isso está me levando num futuro que eu sempre quis. As atividades acontecem nos Centros de Recondicionamento de Computadores vinculados ao Emicom. Já foram realizadas por todo o país mais de 20 mil formações em cursos nas áreas de Tecnologia da Informação e Comunicação. Só neste ano foram mais de 2 mil capacitações que abriram portas para o mercado de trabalho. Com certeza, abriu muitas oportunidades para mim, porque eu também já perdi entrevistas por conta de não ter certificado de informática básica. E aqui eu tive muitos conhecimentos. A gente precisa aprender tudo sobre informática, sobre tecnologias. E é uma coisa que mudou a minha vida. Eu não soube que eu podia aprender a desmontar, a montar, até para eu mesmo programar, como eu faço agora. Foi uma oportunidade que eu não podia perder, se eu tivesse recebido só do céu essa oportunidade. O Computadores para Inclusão também permite que novas histórias sejam escritas. Estava fazendo entrega de motoboy. A irmã do patrão me aconselhou, falou que estava tendo um discurso aberto aqui. Eu penso hoje crescer nessa área aí também e conseguir um emprego fechado aí e se aposentar nessa área aí também. Eu já estava procurando uma recolocação no mercado de trabalho. E eu não queria somente os serviços gerais. Hoje eu sou recepcionista e auxiliar administrativo. Eu me sinto mais valorizada, eu tenho mais satisfação de ir trabalhar, até de conversar com as pessoas e mostrar que eu também tenho entendimento da informática também, entendeu? É bem melhor a gente escrever o nosso produto do que deixar na mão dos outros.